Bom dia pessoal, graças a Deus esta manhã estamos por aqui de novo, né meu amor? É sim pessoal, um bom dia maravilhoso. Cheguei cedo, a galera ficou em casa preparando café e eu voltei para tomar um cafezinho rápido e estamos aqui de novo, né amor? É sim. Comecei daqui, dando essa enxada, tirando essa tira aqui. Aí eu estou cavando, dando essa cavação para cá. Vou deixar tudo a cabeirada aqui, porque o tempo para a gente ficar aqui é culto. Ainda tem umas 100 covas de macaxeira, né amor? Para ver se a gente planta hoje, né? É, aproveitar as mandívas para não secar. Aí quando a gente vir, quem sabe pode ser que já tenha chovido ali para cima, fica mais mola um pouco, né amor? É. Pois é pessoal, estou por aqui, a caveia. Já cavemos um bocado de pobre já hoje. Ainda nada cavemos antes. Mais de 50. Já. E agora estou por aqui de novo. Beijo em mim na vida de vocês. E tenham um ótimo dia na presença de Deus, né meu anjo? É sim pessoal. Beijo em mim para vocês de saúde, de paz e de felicidade. O pessoal está por aqui com a minha garotona. E o batido é ele. É meu amor? É sim. O que serve de base, ele está deixando embaixo da cova. Mas se ficar muito volumoso, eu estou rastelando lá para baixo. E as raízes que eu estou arrancando dos capim que tem por aí. É verdade. Malícia. E aí o prantio aguenta mais um tempinho. O mato não cresce rápido, não é meu. É. E do jeito que ele está cavando aí descendo fica melhor. As covas ficam tudo arrumadinhas. Vê que não fica caindo essa terra na frente. É. Já vi. Agora eu vi que só cavava. Tava numa canseira assim, ó. Se não dá assim a perna... Não foi boa de roça, né amor? É, mas tudo indica que aqui vai dar bom o prantio, né? Vai. Já está vindo com a terra aqui. É boa. Na terceira onda a gente está arrancando, né amor? É assim. Vamos para a gente arrancar ela. Depois. Pronto. Tá vazando. Mas vamos lá. Temos nosso Deus. Para dar força, né meu anjo? É assim, para todos nós. Cada um de vocês que está por aí. Do outro lado, né? Vocês viajando em casa, trabalhando, onde estiver. O senhor é com cada um de vocês também, né? É verdade mesmo. É assim que não pode pagar um dia. Um dia aqui de serviço. Ninguém estamos pagando devagarzinho, né amor? É assim. O que é terra está na planifa do capim. até desse mesmo aqui rapazão, ajudaria vai estar certo pessoal eu vou dar uma paradinha aqui e depois a gente continua mostrando pra vocês pronto pessoal, minha esposa já está por aqui já acabou estando e a trabalhada continua e aqui o senhor está vendo e eu estou aqui essa parte desse matinho já limpei rastei ele aí pra ele o matinho molinho pode limpar mas já fica mais leve pra ele cavar a escola só vai até o caba fofo pode ir até mais um a terra está mordadinha, que é fofo acho que ela procura onde ir não é agora, né amor só já estiver lajando pegando piscimento três, meio, quatro, meio aí está ela está pegando rama, né é sim já está muito chato a cara do seu chico ó é suor pessoal vai fazer uma aí 70 covas já aqui de macaqueira já morre acho que sim olha o nosso peixe é lindo que já está a terra boa olha está olha olha já está aqui que não está uma abanda uma terra olha Se inscreva no canal. 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 É sim. Vamos para a cuca, né? Um abraço para todos eles. Um abraço para a família Mona Lisa de Recife. É sim, Joana Fiske. Do Japão, né? A Meire também do Japão. Marisco Marisco, do Japão. É, cada um do Japão que acompanha a gente. Pessoal de Uruguai, um abraço para a gente, um abraço para cada um do mundo inteiro, né? Onde estiver assistindo a gente, um abraço para cada um de vocês. Um abraço para cada um de vocês. A cada um dos nossos filhos, não é isso? É sim, a irmã Lúcia, o filho dela, o Antônio Marcos, também um abraço para eles e a família. A Cida, de Itabira e a esposa e a família, um abraço também. O irmão que trouxe o Hélito da Cabeleireira, né, amor? E a família. É sim. O irmão Lúcia. Um abraço, né? A Toninha, todos que trabalham lá no HGE junto com ela, toda a família, deram um abraço, né? A Giseana, tem que vir para aqui para plantar maniva também, né? É, mas agora ela está fazendo curso de ferreiro, estudando bastante, porque ela está sem tempo. Mas a águia está devendo dar uma ajudinha a gente. O que elas queriam? A águia está fazendo esses prantinhos que tem maracujá, que é a fruta que ela gosta. A gente está produzindo mais maracujá para a gente levar para ela, né, amor? É sim. Para cada um, né? Se chegar aqui, né, amor? Uhum. A trabalhada está grande, pessoal. Por aqui, onde vocês verem essa capoeirão no capim bem alto, até chegar lá na nossa casinha, tem muito serviço para fazer aqui, né, amor? Tem, mas a gente vai roçar, né, amor? É, aos poucos vamos roçando, transformando em roça o que der, o que não der faz parte. Deus proverá futuramente como é que vai ser. R$70,00 a diária aqui, eu vou ver se eu arrumo umas quatro diárias aí para mandar alguém roçar, né, filha também, né? É. Um pouco que a gente, os dias que trabalha lá é para fazer a feira, abastecer o carro para a gente vir e fazer alguma coisinha por aqui também, né? Ainda vou mostrar a trabalhada do Sr. Chico e Dona Quitela que a gente deu, que a gente temo precisão desse objeto que a gente fizemos, né, meu anjo? É sim. E vocês vão dizer, uxi, como é que esse homem aguenta desse jeito, hein? É a mão de Deus. Eita, papai. A vitamina que vem do céu das mãos dele, pra mim, minha esposa, né, minha linda? É, mas nosso Deus diz que renova nossas forças a cada manhã, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo. Ele renova nossas forças. Então, essa força que a gente tem, a pouca saúde que Ele conserva de cada um e aqueles que têm saúde plena, que Deus abençoe grandemente, né? Ele não é contra a sua saúde que tem de manhã, não? É sim. Mas Ele cuida de todos nós. O que tem a sua saúde completa, que não reclama de nada. E aqueles que têm a pouca saúde, mas Deus conserva a pouca que tem e dá energia, coragem, disposição pra continuar trabalhando, né? E a gente vai ficar por aqui uns instantes, pra continuar trabalhando, né, meu anjo? Depois a gente mostra mais, pessoal. Tá levada, pessoal. Tá levada, vai até lá em cima. Por quê? Por uma da água, ainda vou cortar lá no meio. Por uma da enxorrada quando vim, que nem eu fazia lá, né? Aí eu vou cortar aqui, ó. Tô cortando, né? Aí agora meu amor tá saqueando aqui, né, meu anjo? Essas manívas. Ela tá rebolando na terra. Ela tá rebolando na terra, né, meu amor? Aproveitando que a gente tem que cortar esse manívo, pra plantar. Não pode perder não, é ouro, né, meu anjo? e aqui não está muito bom de arrumar não está não a gente tem um vizinho ali maravilhoso que dois vizinhos, né amor ele mora distante mas é gente maravilhosa, graças a Deus que Deus conserve sempre assim é um amor de pessoa e estamos por aqui, estamos indo nessas manívas a trabalhada continua, vou pegar mais manívas que está cortadinha ali no carro de mão e vocês estão vendo olha o carro de mão ali espero que vocês gostem nosso conteúdo é esse mostrando nossa rotina aqui trabalhando na roça duro, pesado aqui, né meu anjo é sim, aqui não estamos saindo é nós mesmos trabalhando não, o seu Chico eu não sei se é verdade, amor mas o seu Chico está olha, está envelhecendo de repente olha o corinho do braço, como está higiando ai, que benção do céu graças a Deus não estou preocupada com isso não, meu anjo está não, não vale cada um, não é porque está ficando de jade não mas viver intensamente bem os dias que tiver de viver aqui, né muito bem com o próximo, né amor com a gente mesmo e com o próximo se a gente não amar nós mesmo, o que é que a gente está fazendo nessa vida e depois, né o gato vem e pega primeiramente é nosso Deus a nós mesmo e o nosso próximo, né como a nós mesmo e assim é que a gente ama e assim muito bem amor fingido não serve serve de jeito nenhum amor só de olho no que você tem depois que acabou a fase não quer mais saber de amizade isso aí não é amor isso aí não é vizinho e assim independente de quem seja se a pessoa está te enxergando e te valoriza pelo que você é tudo bem se ela não te valoriza simplesmente é melhor você se afastar deixar ela só muito bem você vê-se melhor e mais feliz é verdade é a minha opinião não sei a de você, né porque a gente sofre menos tem gente que você verre perto como se fosse um saco furado aí depois que fura o saco do camarada que está ajudando aí se afasta mas é assim mesmo, né meu anjo vida que segue cada um dê o seu melhor e quem deixar desejar a gente fazer o nosso melhor e não está bom deixando lá no cantinho dele, né muito bem meus inscritos maravilhosos que Deus te abençoe, né meu anjo e depois a gente continua de novo mostrando pronto pessoal, graças a Deus estamos de volta eu acabo de cavar agora aqui, né meu anjo é sim pessoal a gente foi almoçar já vem uns prato lá, a gente tem umas coisas e está vindo muita chuva já truvejou por aqui e a gente não pode estar com o celular que aqui relâmpago, né amor é truvejão e relâmpago aí a gente tem medo truvejão, é truvejão e relâmpago aqui na roça pessoal é forte então não deve facilitar não o tempo mudou assim a gente trabalha enquanto dá para fazer alguma coisa depois tem que parar é verdade aí falta só esse pouquinho para ele chegar nessa parte aqui, né para terminar olha pessoal a maníva já está saneadinha fumamos, estamos de volta ele vai terminar de cavar o restante que falta aqui esse pouco para ficar certo esse prontinho aqui e depois ele vai plantar as sementes os rebolos de maníva que já está aqui na escola é verdade eu vou dar uma ajudinha a ele depois e o tempo aqui muda muito muita chuva e é isso aí pessoal graças a Deus eu tenho mais que agradecer a Deus por mais um dia de vitória para mim, para minha esposa para todos os meus inscritos, seguidores toda a minha família né meu anjo é sim, e para não ficar só nas nossas palavras como sempre Salmo 145, verso 7 o Senhor fala da fidelidade dele que é grande em nossas vidas nesse Salmo 145 é muito lindo quem quiser ler ele todo vai ler e se alimentar da palavra, né que é muito lindo esse Salmo 145 como todos eles e a leitura da Bíblia onde a gente sempre vai ler um versículo a leitura toda é muito linda cada passagem bíblica que a gente lê, né e a gente só tem que se alimentar da palavra, né e nessa tarde estamos aqui, né e é esse versículo para a nossa meditação para dedicar todos os aniversários e antes cada um que acompanha o nosso trabalho, né que Deus abençoe grandemente a vida de todos é isso aí pessoal que Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus pessoal tchau pessoal fiquem com Deus tchau pessoal tchau tchau tchau